Este foi o maior pente fino em toda a história do Bolsa Família O objetivo é combater fraudes no programa e identificar quem tem renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário encontrou inconsistência em mais de um milhão de benefícios como renda maior do que a prevista no programa 469 mil foram cancelados porque foi constatado que a renda dessas famílias é superior a R$ 440 por pessoa Outros 654 mil foram bloqueados porque a renda por pessoa ficou entre R$ 170 e R$ 440 E mais 13 mil benefícios foram bloqueados porque as famílias foram identificadas como doadoras de campanha eleitoral Além disso, 1 milhão e 400 mil famílias foram convocadas para atualizar o cadastro a partir de janeiro do ano que vem O impacto nos bloqueios e cancelamentos será de quase R$ 2,5 bilhões por ano Só em 2016, cerca de 900 famílias passaram a receber o benefício O programa atende hoje quase 14 milhões de famílias O governo informou que esse pente fino será feito todo mês a partir de agora A ideia é incluir novas famílias que realmente precisam E excluir aquelas que recebem o benefício de forma irregular Como, por exemplo, as que têm renda superior à exigida pelo programa Eu tenho certeza que nós vamos separar o joio do trigo E garantir que aqueles que realmente precisam recebam E até recebam até um valor maior porque o recurso vai ficar no programa E aqueles que não precisam fiquem fora Quem teve o benefício bloqueado pode ter a situação revertida Se provar que se enquadra nas regras do governo Elas devem prestar bastante atenção à mensagem de extrato que nós enviamos para elas No comprovante do Bolsa Família que ela acessa ao tentar sacar o benefício Aquelas que estão com o recurso bloqueado O recurso não foi retirado, porque elas vão receber retroativamente Se elas derem uma explicação consistente E aquelas que foram canceladas é bem pouco provável que elas tenham uma explicação consistente para dar Porque a renda delas é muito maior do que estava previsto pelo Bolsa Família